Salve, salve rapaziada, aqui quem fala é o Red, trazendo hoje um videozinho aqui pra ajudar aí vocês que tem PC fraco, beleza? É um dos configs mais roubada que você pode colocar no seu PC e tá melhorando seu FPS, beleza? Eu vou tá ensinando vocês como vocês podem tá ativando seu XMP, que é aumentar a frequência da sua memória RAM pra ter mais FPS, beleza? E se com essa configuração que eu me fiz, eu tenho um ganho de FPS bem alto, ganhei mais ou menos 60 a 80 FPS, beleza? Vou tá gravando na BIOS como que você vai poder tá fazendo isso aí e é isso rapaziada, eu vou fazer o antes e o depois pra mostrar pra vocês o ganho de FPS que eu tive, beleza? É nóis, tamo junto! Beleza rapaziada, aqui na BIOS, beleza? Tô aqui mostrando pra vocês a minha BIOS, aqui como a minha placa-mãe é da BIOSSTAR, tá ligado? Numa B450M, talvez o de vocês esteja diferente, mas vou tentar mostrar aqui pra vocês. Aqui, se vocês têm a placa-mãe boa minha, vocês vão aqui em tweaker, tá ligado tweaker? E vou procurar essa opção aqui, ó, quer ver? Memory Clock Mode, essa aqui ó, Memory Clock Mode, vocês vão pegar, vai tá em alto assim, vocês vão clicar e vão colocar a do XMP, beleza? Você vai colocar aqui XMP, beleza? A minha aqui tá DDR4 que tava assim, mas a minha tava 2400, guys. Vocês vão pegar, vão colocar aqui, vão clicar, vão ver o quanto que a sua memória RAM suporta quando, se você comprou seu PC, você comprou seu PC, isso a placa-mãe suporta e vai colocar aqui ó, a minha DDR4 e 3200, entendeu? Eu vou colocar aqui, e eu coloquei 3200, ela aguenta minha memória RAM, ela aguenta até esse valor aqui ó, quer ver? Mostrar pra vocês. Até o valor de 2400, não calma. Esse valor, o valor de 2600, 3600, beleza? Só que eu não quero arriscar porque esquerda e é perigoso estragar a memória RAM e diminuir a vida útil dela. Então vocês vão tá pegando, vão tá colocando o XMP aqui e aumentando a frequência da sua memória RAM, tá colocando o máximo que ela suporta, beleza? Vocês vão tá clicando F10, vai aparecer Safe Configuração de Reset e vão tá dando Enter. O PC de vocês vai tá reiniciando, demona, agora ele demona um pouquinho guys, mas, é normal. Vamos, vamos, eu vou dar uma aceleradinha no vídeo. Olha aí, tá, desligou. Eu vou colocar assim aqui no meu PC. Beleza, abriu a área de trabalho. Pra vocês verificarem se tá na frequência maior, vocês vão tá clicando em Ctrl Shift, Esc. Vai tá abrindo essa aba aqui, vocês vão pegar e vão em desempenho. Vai colocar máximo aqui. Vai em memória. E Z aqui ó. A minha tá em 3200. Guys, isso aqui dá um upgrade Fs de em torno de 40 a 60 Fs dependendo do computador. E dependendo da frequência que você colocar na memória RAM, beleza? É... Outra coisa guys, o meu PC ele tem 16GB de memória RAM. Só que você tá vendo aqui que tá aparecendo... É... 12. Isso aqui é do meu... Da minha placa de vídeo. Como minha placa de vídeo não é integrada, eu coloquei mais memória dedicada nela lá na placa... Na... 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 Na BIOS, beleza? Que bem? Vou tá mostrando aqui pra vocês. Minha placa de mãe tem em torno de 4400 MB de dedicada. Então eu aumentei da... Tirei da memória um pouco que ficava livre. E coloquei na GPU, beleza? Tá 2GB. Isso aqui deu uma boa ajudada. Consegui aumentar minha... Minha resolução 3D porque é uma baixa. E é isso guys. Vou tá ensinando vocês também como você tá aumentando também essa parte, beleza? Deixa eu dar desligar o PC aqui. Beleza guys. Aqui na... Na placa... Na... Na BIOS de novo. Vocês vão em Advanced. Advanced não guys. Vocês vão em... Chipset aqui. Falei errado. Vai tá aqui no... Opa, cliquei errado. Vai tá em North Bridge aqui. Você vai clicar nesse aqui. Opa. Vai tá aqui GFX Configuration. Você vai clicar. E aqui vai tá ó. Uma frame buffer size. Vocês vão clicar duas vezes. E vão ter... Vai ter aqui uma lista de... Do que você pode colocar. Quanto que você pode colocar, beleza? Aqui eu coloquei dois. Não queria colocar três pra não supercarregar. Dois já tava o suficiente. Aqui você coloca o quanto você quiser. Depende também da sua memória RAM. Se você tiver pouca memória RAM. Não compensa você colocar isso aqui em gales. Porque senão depois dá problema. E aí você perde desempenho em vez de ganhar. Se você tem muita memória RAM e tá sobrando aí. Você coloca uma... Você consegue... Eu coloquei dois giga. Porque pra mim já tava ótimo. E... Lembrando. Se você colocou dois giga aqui. Lembre-se. Não... Não coloca o... O... Deixe só... A frequência da sua... Da sua... Memória RAM. Mais alta. Porque aí senão aí é perigoso. Não funcionar, beleza? Agora eu vou tá mostrando aí a comparação do... Do FPS de 2400 pra... 3200, beleza? E de 100 e 2 gigas de VRAM, beleza? Vou tá mostrando aí pra vocês a diferença que é. E já, já eu volto. Então, guys. Como você pode ver. Ali no canto superior esquerdo da tela o FPS, beleza? Aí tá em torno de 100, 120 FPS. 150 FPS, beleza? Esse aí é o teste que eu fiz com 2400... É... Megahertz na memória RAM. E sem o 2 gigas de VRAM, beleza? Vocês podem ver ali que no canto superior da tela esquerda tá um FPS bem... Em barrelo, entendeu? É... Agora eu vou tá mostrando o de... De 3200. Então, guys. Ali vocês estão vendo também no canto superior esquerdo. O FPS que tá em torno ali de 200, 210 FPS. Não tá dropando tanto. Deu uma boa ajudada. Acho que mais ou menos uns... Bem uns 40, 50 FPS com isso aí, beleza? Mano, é algo que ajuda muito. Que tira bastante delay, que tira... É... Faz você ter um ganho de FPS bom. Deixa seu FPS mais estável, beleza? E ainda por cima, melhora o processamento do seu PC, guys. É bom que vocês façam isso. Pra vocês melhorar... O desempenho da máquina de vocês, beleza? Pra você que quer ter mais FPS no game. É isso. Eu vou tá deixando uma comparação bem... Bem pequena aí pra vocês verem. De verdade a comparação que é. E é isso. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Tchau, seu videozinho curtinho aqui só pra mostrar pra vocês como é que... Ativa um negócio e pra ajudar vocês a ter um ganho de FPS aí bom, beleza? Logo logo eu tô trazendo um videozinho aí novo pra vocês. De otimização pra... Ajudar vocês de novo. Tenho bastante coisas aí pra ensinar pra vocês. E... Espero que vocês tenham gostado, beleza? Deixa seu like aqui se você gostou. Comenta aí. O que vocês precisam. Se você precisar de ajuda. Vai no meu Instagram ou no meu Twitter. Vou estar à disposição de vocês lá pra ajudar, beleza? E... Espero que gostaram. Inscreva-se no canal. Deixa seu like. É nóis. Falou, nóis. É nóis. É nóis.